Bom, nós estamos aqui na praia de Camburi, filmando aqui o calçadão ali onde o pessoal caminha. Aqui, ó, aqui, aqui, a Dante Michelini, o pessoal caminha aqui. E aqui, ó, nós estamos aqui, fomos registrar agora, aqui, ó, caminhozinho aqui, a área de restinga, tudo aqui certinho, ó, delimitado, a área pra entrar na panha. E nós vamos esperar aqui agora, ó, pra registrar o avião que tá chegando ali, ó, avião que tá chegando, ó lá, o avião que tá chegando ali agora, ó, é um avião que tá lá chegando, ó. Vamos registrar a chegada desse avião, hein? Tá chegando aí, ó. Avião aí, ó, a luzinha dele aí, a luzinha dele. Vamos ver se a gente vai pegar bem aqui, ó, a chegada do avião aqui no aeroporto de Vitória. O aeroporto de Vitória tá pra cá, ó, após essa mata aí, após essa mata aí, ó, após essa mata. E aqui, ó, o avião chegando, ó lá, o avião chegando. Registrar esse momento aqui, ó. Aí, ó, o momento do avião chegando aqui, ó. Avião chegando aqui em Vitória, Espírito Santo. E o registro aqui da Praia de Camburi. Ele deve passar aqui, ó, de baixo aqui da onde a gente tá, ó. Eu tô ampliando aqui, ó, pra poder pegar melhor. Aqui o avião aqui, ó. Ele chegando aí, ó. Aí, ó. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Aí, ele chegando aí. Aí, tá indo pra lá, ó, lá. Olha lá, chegou ali, ó. Tá pousando no aeroporto de Vitória. Aqui o avião. Esse é o registro do canal Clério Borges, do YouTube, na internet. Clério José Borges. Você encontra o nosso site. Https2.com.br. E o registrando aqui os momentos aqui na Praia de Camburi. Hoje é dia... Hoje nós estamos em junho, final de junho. Hoje dia 26 de junho de 2023. Praia de Camburi, Vitória, Espírito Santo. Aqui, ó. Estamos aqui no final. Lá vai para o município da Serra Município da Serra e aqui Vai até passando esses prédios Todos até o Pia do Emanjá Lá na frente E aqui nós estamos justamente No calçadão aqui Na praia de Camuri Onde o pessoal nesse horário Mais ou menos 17 horas São 17 horas e 10 minutos O pessoal caminha Faz a caminhada E tem o local, a pista aqui A pista aqui das bicicletas Bicicleta para ir O moço aqui está certinho Bicicleta para ir Ele está indo ali E bicicleta para voltar Aqui A bicicleta voltando aqui E aí o pessoal caminhando Caminha Aqui a bicicleta Voltando Ele está certinho Está certinho, está no lugar certo Da bicicleta caminhando Aqui o moço está dando Ali o Maíndor está voltando Olha lá, está vendo Maíndor está voltando aqui Lá de Camuri O pessoal caminhando e correndo Correndo aqui também Correndo aqui Fazendo corrida aqui No calçadão de Camuri Registro feito pelo Clério José Borges Canal Clério Borges do YouTube Na internet A gente